Canalhas fazem o que esse senhor está fazendo aqui, levantando mãozinha pras pessoas aplaudirem, fazendo cara ruim, especialmente pra fala de uma mulher. Se a nossa chapa não for eleita, eu entrego com todo prazer a gestão. Agora, ser caçado na caneta, isso dói. Falas jogadas ao vento, falas sem provas. Mais uma vez eu reitero, assim agem os canalhas. Cruzação grave. Eu não citei o nome dele. A senhora falou em roubo e mostrou imagens do senhor. Eu solicitei a realização dessa audiência pública justamente porque apresentei o requerimento de auditoria ao Tribunal de Contas da União, que foi aprovado por esta comissão, pra investigar a eventual e potencial ocorrência dos seguintes ilícitos. Indícios de superfaturamento, fraude à licitação na aquisição de uma nova sede no valor de R$ 22 milhões, que segue sem uso durante longo período, manipulação do processo eleitoral de forma a inviabilizar chapas de oposição, intervenções em conselhos regionais sem fundamentos legais, abuso de autoridade, entre outros. Por esse motivo, essa audiência aqui tem o objetivo de dar oportunidade, tanto pra aqueles que sofreram ou sofrem com este processo, como aqueles que estão sendo acusados, estão sendo investigados, justamente pra ter o direito de se defender e dispor a sua versão. Registramos ainda que o senhor Roberto Matar Cepeda, presidente do COFITO, foi convidado a participar da presente audiência pública, não confirmou presença, tampouco enviou representante. Bom, o processo eleitoral do CREFITO 9, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Mato Grosso, foram escritas duas chapas. A chapa 2, ao qual eu venho aqui representar, e a chapa 1, que ela é representada pela ex-presidente do CREFITO 9, que é a esposa do diretor-secretário do COFITO, doutora Ingrid Faria. Houve a publicação, então, da ata onde houve o deferimento das duas chapas. Depois que houve esse deferimento nesse diário oficial, a chapa 1, ela interpôs um recurso pra impugnação de uma das candidatas, após a comissão já ter feito análise de documentos e ter dado, então, o deferimento da nossa chapa no processo eleitoral. Teve uma reunião, então, com a comissão eleitoral, aonde eles impugnaram a nossa chapa. Porém, quem atualmente estava fazendo toda a orientação jurídica a essa comissão eleitoral, doutora Herbert Chimicati, ele solicitou à comissão que fizesse, então, uma diligência pra nossa candidata no site da Prefeitura do município de Cuiabá, aonde, então, constou um débito de IPTU dessa candidata de 2021, ao qual não se faz parte da execução fiscal, ao qual constava, dentro da certidão. Devido a este débito, então, a comissão eleitoral, ela caçou a nossa chapa. Fizemos, então, também análise de diligências no site da Prefeitura, constando, então, três candidatos da chapa 1, também, com dívidas em tributos municipais, inclusive um dos candidatos com uma dívida igual à Patrícia Dourado. Anexamos isso em contra-razão e apresentamos a última instância administrativa, que é o Cofito. E, mesmo assim, o Cofito caçou a nossa chapa. Não é possível que nós não tenhamos o direito de votar. Eu não estou pedindo para ganhar uma eleição, eu estou pedindo a ter o direito de participação. E aí, quando você vê que você está sendo retirada desse direito, tendo que o mesmo a chapa, a chapa opositora, a qual é apoiada pelo Cofito, porque a representante é a esposa do secretário, diretor-secretário, então, isso nos torna uma condição de revolta, né? Porque aí a gente usa aquele velho ditado brasileiro, pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Nós, na Bahia, nós tivemos, inclusive, o direito ao voto, mas tivemos a caça eleita de forma arbitrária pelo Conselho Federal. O candidato, ele deve possuir, no mínimo, cinco anos de inscrição ativa e ininterrúbica. Um dos candidatos da chapa apoiada pelo Conselho Federal, ele não tinha cinco anos em ininterrúbica, o que torna ele inapto para poder disputar esse processo eleitoral. Nós fizemos a juntada da documentação do nosso recurso, que foi indeferido pela Comissão Eleitoral e, posteriormente, pelo próprio Cofito. Nós não estamos falando aqui de débito de IPTU, nós estamos falando de débito junto ao próprio Conselho. Nós temos um vídeo, inclusive, de candidata da chapa apoiada pelo Conselho Federal, que foi impedida de votar, justamente porque estava inadimplente junto ao Conselho Regional. Se ela é impedida de votar porque está inadimplente, como ela pôde concorrer tendo esse mesmo débito? Além disso tudo, se não bastasse o Cofito criar a norma, ele julgar a norma, ele colocar a norma em prática, ele ainda distorce a norma quando é de conveniência do Cofito. E, para minha surpresa, houve a invasão do Cofito 11 pelo Conselho Federal. Me ligam, sete horas da manhã, falando que tinha seguranças com a lista de 15 demissões, impedindo os profissionais de entrar, impedindo conselheiros, impedindo empregados públicos de entrar porque estariam exonerados. Então, realmente, não existe, deputado, só para finalizar, mandato judicial, não existe nenhuma ação transitada e julgada contra mim. Então, foi uma invasão feita à força, com seguranças privadas, no grito, trocaram as senhas, arrombaram portas, trocaram cadeados, fizeram backup de pastas pessoais de trabalhadores, não deixaram trabalhadores acessarem os seus computadores, instalaram câmeras. Então, realmente, foi uma invasão. Se fosse uma coisa séria, direita, correta, dentro dos princípios da democracia, haveria uma comunicação, chegariam à luz do dia, iam atrás de um mandado judicial, mas não, invadiram. E, mais uma vez, em pleno processo eleitoral. E o fim, a gente sabe, é falar que eu estou inelegível, ou alguém da chapa está inelegível, para, mais uma vez, colocar quem o Conselho Federal quer que coloque lá dentro. Eu sou vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e estou como interventora do Crefito 11. Então, eu represento o COFITO. Determinei o levantamento minucioso no sistema de TI, com a criação da cadeia de custódia, para que fossem seguras informações. E também o levantamento na área financeira, contábil, jurídica e de recursos humanos. Portanto, senhores, a intervenção é respaldada juridicamente e administrativamente. A alegada dispensa de funcionários foi feita, desligamentos de cargos em comissão, em razão da confiança que esses cargos têm, em quem os nomeou. E não há como ter aviso prévio, justamente porque eles são exonerados a diminuto, e não fazem o direito ao aviso prévio, e não respondem por jornada de trabalho. Quero deixar claro que o Conselho está funcionando normalmente, o Crefito 11, sem prejuízo aos profissionais, porque eu estou lá. E que é a primeira vez que estamos fazendo uma intervenção por irregularidades. Todos aqui citam que o COFITO vive fazendo intervenções, mas todas as intervenções foram feitas por vacância, que é por processo eleitoral. Intervenção feitas por irregularidades, para comprovação de irregularidades é a primeira vez. Eu agradeço a vossa excelência por essa oportunidade, porque nós temos como comprovar. Nós temos documentos comprobatórios de tudo que nós alegamos e falamos. Uma coisa é eu querer expor e falar, e macular a imagem de diversas pessoas que foram maculadas ao longo desse tempo. Outra coisa é eu poder comprovar. Então eu tenho documentos comprobatórios de tudo que vai ser falado aqui. Vale o que pode ser comprovado. Isso sim tem validade jurídica. Não eu sair por aí falando o que eu acho, o que eu acho que é certo, passando por cima de pessoas. Bom lembrar que todas as liberações da autarquia federal referente à intervenção foram decididas pelo colegiado do COFITO e ratificadas por decisões judiciais. O que eu quero dizer é que, em momento nenhum, o doutor Cepeda, como ele é citado, ele toma decisão sozinha. Ele tem uma plenária. Ele não toma nenhuma decisão por conta própria. Tem um plenário. Ele é apenas um membro desse colegiado. É importante dizer que, em relação ao CREFITO 9, o processo eleitoral está de fato suspenso. Em relação ao CREFITO 7, a chapa foi caçada após uma investigação da Polícia Federal que detectou que a linha institucional utilizada por um segundo fake news era em nome do presidente do CREFITO 7, ele que utilizava essa linha institucional. Isso foi feito um cruzamento de dados. Em razão disso, tem um acórdão do COFITO. O delegado eleitoral, na última eleição do COFITO, foi candidato. Ele foi candidato e tinha uma oposição que, inclusive, fazia críticas democráticas ao Conselho Federal. Esse candidato perdeu as eleições e ele recorreu ao COFITO. E essa gestão que, em tese, contou com o voto dele, porque as eleições do Conselho Federal são indiretas, o Conselho Federal manteve a eleição de ser opositor. Isso aconteceu também no CREFITO... Eu posso dar vários exemplos. No CREFITO 6, o delegado eleitoral foi candidato, perdeu a eleição, o COFITO manteve, e também com críticas democráticas ao Conselho Federal. Então, não existe... E eu tenho um quadro sinótico aqui, que vou entregar a Vossa Excelência, que comprova isso que estou falando. No CREFITO 13, foi candidato no Conselho Federal, foi candidato ao Conselho Federal, o delegado eleitor e candidato, foi candidato agora no Conselho Regional, lá no Mato Grosso do Sul. O Conselho Federal manteve uma decisão da Comissão Federal que caçou a sua chapa opositora, ou seja, e deu posse e homologou a eleição de alguém que foi candidato contra o Conselho Federal. A gente tem vastos exemplos que contrariam, que são uma antitese ao que foi posto aqui a Vossa Excelência. Sobre as questões de judicialização, tem judicialização nos conselhos, onde se alega que houve chapa caçada. Então, está judicializado. E o judiciário está mantendo. Então, esse fato é importante a gente trazer. O dia que o judiciário alterar um posicionamento, o Conselho Federal irá cumprir a decisão judicial como é cabível. E, finalmente, em relação ao CREFITO 11, houve dois acordos. O primeiro não foi pela intervenção. Inclusive, dei parecer contra uma intervenção com o afastamento dos diretores. No parecer foi pela criação de uma comissão. O senhor presidente afastado do CREFITO 11 nos traiu de maneira sórdida e inédita dentro do sistema. Esse presidente deixou claro que boa gestão não faria. Porque canalhas não fazem boas gestões. Canalhas fazem o que esse senhor está fazendo aqui. comandando, levantando mãozinha para as pessoas aplaudirem, fazendo cara ruim, especialmente para a fala de uma mulher, como é a doutora Ana Carla, que está aí representando o CREFITO e a intervenção. Quando homens falam, esse senhor começa a tremer a bochecha. Quando mulheres falam, ele começa a rir e debochar. E pior, vossa excelência está aqui nessa audiência, assistindo claramente, com a sua experiência de líder que és, o quanto esse cidadão é narcisista e prepotente. Porque ele se julga na autoridade de comandar o senhor, cutucando, falando ao ouvido, coisa que nenhuma outra pessoa fez nessa sala. Porque as pessoas respeitam as outras. E as pessoas que mentem, as pessoas que faltam com a verdade, elas só têm uma alternativa. Esse gestual que o senhor assistiu. Depois, eu tenho também o acórdão que criou o desmembramento. E aí, deputado, no primeiro pedido de documentação para o desmembramento, o senhor presidente afastado questionou na justiça por que o conselho estava pedindo aqueles documentos para desmembramento. Mas ele perdeu na justiça. Ele perdeu, e as decisões estão aqui, são documentais. Ele perdeu na justiça e ele entregou os documentos. Quando ele perdeu na justiça, nós decidimos desembarcar. São nove pessoas do estado de Goiás. Todas as pessoas assinaram a sua renúncia. Renúncia constitucionalmente é irrevogável. Porém, a diretora tesoureira alegou que ela assinou o documento de maneira confusa. Ela não leu o documento, que dois colegas, doutor João Júnior e doutor Darlan Ribeiro, foram até a casa dela e ela assinou de livre, espontânea vontade. O presidente foi às redes sociais, porque esse é o mecanismo dele. E ele disse que a conselheira tinha sido obrigada. Mentira, mentira. Ele disse que a conselheira não leu o documento, mas ela é tesoureira do conselho regional? Como? Que o presidente nomeia uma tesoureira que não lê documentos? Ele queria que ela assinasse o documento sem ler, sem ter conhecimento do que estava assinando? Porque isso é conta, é pagamento. E aqui, presidente, dessa sessão, deputado Kim, aqui está o relatório financeiro. Ele torrou o dinheiro dos projetos de terapia e terapia ocupacional de Goiás e do DF. Torrou. Por quê? Porque ele precisava que pessoas passassem a ser pagas mensalmente para serem comandadas por ele. Essa declaração de que não há hoje um acompanhamento dos prazos, se você quiser dizer... Acompanhamento tem, né? Aí depende do que você quer que seja o acompanhamento. Eu quero só que você escreva o que não existe. Se você quiser dizer os prazos, já foram todos cumpridos... Mas aí eu estaria mentindo, né? O senhor me pediu para eu escrever um termo relatando que não tem acompanhamento de prazo. Isso. Primeiro ponto, né? O áudio que nós escutamos inicialmente é do doutor Ebert, que foi citado aqui por várias pessoas, de todos os lados. Primeiro, o áudio demonstrando que o doutor Ebert teria pedido para manipular o documento. Teria pedido para que funcionários que estavam ali dizendo que havia acompanhamento, ele expressamente pedindo para que fosse escrito que não houvesse acompanhamento. Isso aqui que nós estamos vendo agora, né? É a nomeação do sócio, né? Do doutor Ebert para prestar serviços ali ao cargo de comissão de chefe de procurador jurídico do Crefito 11. Ele é sócio do senhor Ebert. O senhor Ebert, ao que me consta, o Tribunal de Contas da União proibiu que ele prestasse serviços jurídicos ao Conselho. E por isso me soa muito esquisito, primeiro, que tenha esse áudio, em que ele expressamente pede para que seja retratado no documento aquilo que não é a realidade. E, segundo, que o seu sócio seja nomeado chefe do setor jurídico do Crefito 11. Vocês podem me esclarecer aqui quem que é o responsável por esta nomeação? Sou eu, Ana Carla. Isso. Foi feita uma indicação e uma avaliação curricular. Não é esquisito que um advogado que pelo Tribunal de Contas esteja proibido de prestar serviços jurídicos ao Conselho, né? Tem o seu sócio nomeado como chefe do setor jurídico de um conselho que está sob intervenção? Eu não tinha o conhecimento, tá? Eu recebi uma indicação. De quem foi a indicação? Ele cumpria... A minha coordenadora me indicou o advogado. Qual o nome da sua coordenadora que fez a indicação? Vivian Ribeiro, que é a coordenadora hoje. Se eu entendi bem, né, a senhora Isabela disse que é leiga nas questões jurídicas, né, e que por isso, inicialmente, teve um auxílio jurídico prestado pelo doutor Ebert. É isso mesmo ou eu entendi mal? Isso. Na primeira reunião, que foi assim como quando fomos nomeadas, ele ajudou a gente nesse processo, criou o grupo, falou pra gente como funcionava, que começava com inscrição, depois processos de impugnações de cada chapa, aí logo em seguida, se não tivesse mais documento, a gente andaria com processo pra data e tipo de eleição. O que a senhora acabou de me descrever é assessoria jurídica. Isso. E o Tribunal de Contas da União proibiu, formalmente, o doutor Ebert de prestar assessoria jurídica para o Conselho. Agora, as fotos da subsede de São Paulo, meu estado, razão pela qual toda essa questão chegou a mim, né, esse é um primeiro ponto importante esclarecer, né, a causa chegou até o meu gabinete justamente em razão desta subsede, salvo engano, do Cofito, no estado de São Paulo, até na cidade de São Paulo, que vocês podem ver aí, acho que encontra-se abandonada, cheia de lixo, com vidro quebrado e por aí vai. E, salvo engano, foi esta subsede que foi adquirida por 22 milhões de reais, não? Outra? A de Brasília, né? A de Brasília foi adquirida por 22 milhões de reais, mas esta é a subsede de São Paulo, que está abandonada e que há relatos, inclusive no requerimento que eu protocolei para a editoria do Tribunal de Contas da União, do próprio segurança, de quem faz a segurança do prédio, dizendo que não tem nenhum uso, que de fato aquilo ali está parado há muito tempo e que ele não entendia nem sequer a razão pela qual era contratado serviço de segurança para aquele prédio abandonado, né, e há um gasto significativo do conselho para fazer a segurança deste prédio que está abandonado, que não tem uso. Me faz uma reflexão dizer que o prédio abandonado, que está depredado, ele está à espera da profissão da terapia ocupacional. Se eu vou separar o meu conselho, porque são duas honrosas profissões, eu tenho que dar, pelo menos, a dignidade para que essa profissão tenha o início de trabalho e não ter um prédio depredado para poder dar para uma profissão tão honrosa quanto é a dos terapeutas ocupacionais. Honra a minha profissão. Eu não ia receber um prédio depredado, eu ia receber um local onde seria feito um trabalho. Então, cuidado com as palavras para elas não serem direcionadas de maneira equivocada. A nossa tentativa aqui é trazer a verdade através de comprovação, através de falas, falas jogadas ao vento, falas sem provas. Eu estou vendo aqui pessoas falando em honra, dinheiro, e eu lá, mediante aos custos e aos gastos que eu tenho aqui, que vai ter acesso, que o deputado vai ver. Que as urnas sejam respeitadas, que quem tiver a maioria dos votos, como no Crefito 7, possa ser eleito. A Juliana, que veio do Mato Grosso para cá, chegou ontem de madrugada, possa ter o direito da chapa dela competir. E que aqui em Brasília também isso ocorra, e que Goiás também comece o processo eleitoral, né? Volte a andar porque está parado. Que seja respeitada a vontade dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais. Se a nossa chapa não for eleita, eu entrego com todo prazer a gestão. Agora, ser caçado na caneta, isso dói. Porque tem gasto para fazer uma eleição, tem gasto para montar uma chapa, tem gasto com advogado. Então, a gente gostaria muito que houvesse o respeito pela vontade dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil. Obrigado. Encerro aqui minha fala. No que compete a esta comissão, ao Tribunal de Contas da União, nós vamos trabalhar para garantir que haja o bom uso do dinheiro dos profissionais, que eles atendam os profissionais na ponta, para que não haja superfaturamento, para que não haja irregularidades, desvios de nenhuma das partes, nem por partes de regionais, nem por partes do nacional. Vamos acompanhar muito de perto esse procedimento do Tribunal de Contas da União, também para garantir que haja eleições livres, democráticas, para que todo o processo seja ígido, seja honesto, seja correto. E que nós vamos trabalhar para que, com todos esses documentos que nos trouxeram hoje, robustecer ainda mais o processo que corre hoje no Tribunal de Contas da União. E, em havendo irregularidades, crimes ilícitos, nós vamos trabalhar para responsabilizar todos os culpados, para que, como a Isabelle colocou, o foco do debate do Conselho, e aí o Parlamento sai de cena, volte a ser, atender da melhor maneira possível o profissional na ponta que tem as suas necessidades e que tem as suas angústias. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL e vai poder ajudar o MBL e vai poder ajudar o MBL.